Eu sou o Andrei, diretamente aqui de Berlim, e esse aqui é o Multitalk, que é o nosso bate-papo itinerante aqui no Multivertex, o seu espaço intercultural no YouTube. E seguindo adiante com o nosso rolê pelo Globo, como é a proposta desse programa, a gente decidiu hoje fazer uma parada em Bruxelas. E para nos acompanhar nessa jornada, a nossa querida Ana Paula Greve. Tudo bom, Aninha? Oi, Andrei, tudo bem? Tudo bom. Oi, todo mundo. Oi, todo mundo. Ana, antes de mais nada, eu gostaria, eu vou te pedir que você se apresente, fale um pouquinho sobre você. Quem é você no rolê? Bom, eu sou Ana Paula Greve, tenho a coluna Belga da Gema aqui no Multivertex, sou psicóloga de formação, tenho mais de 15 anos de carreira em RH, trabalhava aí já há muito tempo numa organização multinacional, né? Já trabalhava muito com os europeus já há 10 anos, e surgiu a oportunidade de uma posição baseada aqui em Bruxelas. E aí, no início de 2020, eu cheguei por aqui, tô aqui desde então. Início de 2020. É, eu me lembro, né, o que você comentou. Tem até um vídeo sobre isso. Tem até um vídeo sobre isso. A gente vai deixar um link na descrição depois. E eu vou começar já te fazendo uma pergunta que talvez possa te colocar numa situação um pouco desconfortável. Você está preparada? Sim. Vamos lá. O que é melhor na Bélgica? A cerveja ou o chocolate? Cara, pra mim, definitivamente é cerveja. Oh, agora você me surpreendeu. Você não gosta de chocolate? Eu gosto de chocolate, mas eu sou mais cervejeira do que chocolateira. Gente, eu não sei, bem, eu não sei se você, bem, você deve saber, né, a Bélgica realmente é um celeiro das cervejarias no mundo. É uma coisa. É mais de mil, acho que mil marcas de cerveja, alguma coisa de mil e cem, né? É, você pode beber uma cerveja diferente por dia e vai terminar o ano e você não vai ter terminado as cervejas belas. E você tem alguma cerveja preferida aí que você possa recomendar para os outros cervejeiros? Cara, eu tenho uma que é bem famosinha, que é a Quack, que é uma que vem num copo que parece uma ampulheta, assim, ela é bem turistona, aí vale ver. E tem a Chofre também, que é menos turística e é muito boa também. E elas são... É uma garrafa grande. Ok. Elas são fabricadas mesmo perto de... Ah, não faço ideia de fabricada, não faço ideia, mas são belgas. Ok, são belgas. São boas. Tá bom. E isso aí, você encontra no supermercado também, assim, quando... Não, 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 conta. Conta no supermercado, barato, aqui, barato, né? Uhum. Razoavelmente barato e é muito, tipo, muito boa mesmo. Eu sou fã. Agora, se você me perguntar de chocolate, eu já não sei tanto, sabe? Eu sei as marcas mais famosinhas, compro de vez em quando, mas não sou, não é uma coisa que eu sou tão, assim, louca, não. Você já não gostava antes de chocolate ou você não gosta do chocolate mesmo? Eu gosto, mas eu não como toda... não é uma coisa que é usual, sabe? Entendi. Entendi. Não, é porque assim, gente, é óbvio que muita gente vai se identificar comigo nesse momento, né? É difícil ficar sem chocolate. É, pois é, a maioria das pessoas com a você, eu sou exceção mesmo. Nossa, eu até vi também sobre a Bélgica que existe um... não é um ranking, mas é um estudo sobre o consumo anual per capita de chocolate na Bélgica. Chega a 6 quilos. Nossa, eu sou muito fora da curva. Então, é quase um Andrei isso aí, eu recomendo. Quase, quase a metade de um Andrei nesse negócio aí. Mas pra não falar, eu tenho pra dar de presente. Gente, eu vou... posso até mandar um pra você aqui, ó. Nossa, seria um prazer. A gente nem te combinou, mas ó, tem um chocolate aqui, ó. Show de bola. Muito obrigado. Vou te mandar. É... É meu house, é boa. Oi? Essa marca é boa, chocolate. É, nossa, é ótima, é ótima. Aqui também. Pode pedir pra ele, pra patrocinar a gente, agora que eu fiz uma publi, né? Fizem um merchanzinho aqui. Show de bola. E vem cá. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, assim. Aí a curiosidade mesmo minha é... Bem, quando você era uma, digamos, uma pequena napaulinha lá no Rio de Janeiro, né? Uma criança. Você já pensava assim, nossa, quando eu for adulto, eu vou morar na Bélgica. É isso? Cara, então, essa história é assim, desde criança eu sempre quis, não pra sempre, mas morar fora do Brasil em algum momento. Cara, eu era aquela criança que tinha mil bonecas, mil barbies, a fanática pelas barbies, e os nomes das minhas barbies eram nomes em inglês, porque eu já visualizava morando fora, que prega, né? É uma preguiça, mas enfim, era isso. Mas muito também influenciado, né? A gente, pô, criança da década de 80, né? Filme americano, enfim, a cultura americana fortíssima, então tinha um pouco dessa influência. E eu tinha essa vontade de explorar outras culturas e tal, e desde a primeira vez que eu fui pra fora do país, acho que eu tinha uns 11 anos, né? Eu realmente fiquei muito curiosa com essa coisa de pessoas viverem de forma diferente. Então, isso era pra mim muito interessante. E aí, na minha vida profissional, eu também sempre trabalhei em empresas multinacionais, então também tive muito contato com gente de fora. E aí, em 2010, que eu entrei na organização que eu trabalho até hoje, os projetos multinacionais são muito fortes, né? O contato é muito, então eu viajava, tinha que vir, e aí, como a sede é em Bruxelas, eu passei a vir, a visitar Bruxelas desde 2010, 2011, mais ou menos. Ah, então antes de morar você não teve, então... Vim muitas, muitas, muitas vezes. Não foi, então eu conheço muito de belgas, eu conhecia já um pouco da cultura belga, então, assim, nunca tive o sonho de morar em Bruxelas, mas não era um bicho estranho, né? O mais belso é que é um país super específico, que a gente não conhece todo brasileiro, então não escuta falar. Pra mim, não foi uma novidade tão grande. Então, a vinda pra cá juntou essa coisa da vontade de morar num lugar de uma cultura diferente, e aqui realmente é muito diferente, é um lugar que eu já vinha conhecendo pessoas, né? Entendi. Então, antes também, bem, a tua empresa, a sede dela é em Bruxelas, é isso? É. Então, existia também belgas, talvez, que iam pro Brasil também, que você... Sim. Sim, 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 agora não com a pandemia, mas iam periodicamente ao Brasil e tal, e aí eles brincam, mas como que você quer vir morar aqui, o Brasil é quente, é calor, o tempo todo. Aham, eu escutei isso bastante também. Né? Sou vindo pra cá. Como trocar o Brasil por aqui? Como trocar o Brasil, né, que é quente, as pessoas são mais, como eles falam, simpáticas, são mais, né, muito abertas pra você morar aqui na rua. É verdade, né, tem, cada lugar tem seus prós e contras, eu até falei isso num vídeo também, né, que cada lugar tem seus prós e contras e a Bélgica tem vários prós também, né, não é? E, é, bem, eu, já falando aí pro meu lado também, assim, é que pra mim aqui a questão da segurança é impagável, né, a questão de você andar tranquilo, né, eu acho que pra mim é... Sim, com certeza. A segurança, enfim, os direitos básicos do cidadão aqui é incomparável, né, isso não, a gente não, o nível de desigualdade social não chega nem perto, obviamente, do nível brasileiro, então, assim, se a gente, depende do que mais importa também, né, se é... É, depende das prioridades, né, das prioridades de cada um e também aproveitar o que cada lugar tem de bom, que eu também, eu não... É, não, assim... Eu amo o Brasil, não sou daquelas que eu larguei o Brasil, ah, vou lá, vou embora nesse lugar horrível, não foi assim, não, eu larguei sofrendo. Larguei sofrendo. Isso também. Não, é complicado, né, quando a gente tem também uma vida relativamente estável, no caso, no Brasil, né, pra você sair, né, desse conforto, o conforto, eu digo, muito mais emocional, né, não tô falando ainda da parte financeira, o conforto emocional. Isso, emocional. E aí é complicado, realmente, né, é, digamos, a gente precisa renunciar, né, a algumas coisas. Os lugares das pessoas que a gente gosta, que a gente tá acostumado, da rotina, da maneira que é... Aqui se faz as coisas de forma diferente, era isso que eu queria viver, que eu queria te ornamentar, né, mas é muito legal, mas tem um preço, né, de se acostumar com isso, né. Claro. E, bem, ok, você já comentou aqui no vídeo, e também no vídeo, aqui no nosso bate-papo, e também num vídeo que você já fez, né, que você chegou em Bruxelas em uma época, vamos dizer, atípica, né, porque, se eu não me engano, naquele momento a pandemia já tinha chegado à Europa, né, que foi começo do ano passado, embora não tivesse ainda crescido, né, da forma que cresceu, a gente não sabia exatamente até que ponto, né, isso iria alcançar, iria chegar, você, antes de mudar, você já tinha se dado conta da dimensão desse problema? Cara, foi assim, eu, em 2019, recebi o convite pra... pra essa posição aqui na Bélgica. Mas recebi o convite para 2020. Então, ficou assim, desde setembro de 2019, nessa preparação pra ir, era pra chegar em janeiro, mas algumas coisas atrasaram, e aí a minha viagem foi 20 ou 22 de fevereiro. Então, assim, janeiro, a gente tava ouvindo que tinha um problema, que tinha uma, né, que ia falar dos brasileiros, mas na Europa também, assim, a gente tava totalmente descrente de que isso ia chegar aqui e que ia ser da forma que foi. Então, eu cheguei em final de fevereiro aqui, tinha um mês de aparte hotel pra procurar apartamento e tal, só que em três semanas o lockdown aqui foi decretado. Então, assim, foi uma semana eu cheguei, e aí já fui pro escritório, tava no, pô, né, aquela coisa do jet lag, porque na primeira semana eu fico sempre meio zoada, assim, meio sem nem meu nome. Na segunda, é, eu fico uma semana. Tem gente que é em 24 horas, tem gente que é três dias, eu fico sete dias até me situar. Aí, na outra semana, a coisa começou a crescer, 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 de, olha, tá crescendo os casos, Itália, aquela loucura. Na terceira semana, lockdown, a parte hotel vai fechar. Foi assim, foi. Eu rio agora, mas na hora... Já começou a procurar uma ponte mais bonitinha, né? Eu já tinha um casal de amigos aqui, belga, foi assim, no final, assim, se precisar, você vem aqui pra casa. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa cercada de ótimas pessoas. Mas, mas, pô, mas você não quer ficar, pô, ficar de favor na casa de alguém no meio do lockdown. Ninguém merece isso, assim, mas foi, eu dei uma sorte, consegui alugar um apartamento, esse apartamento foi ótimo, num preço justo, num lugar excelente. Então, tem... A empresa me ajudou a alugar, descontrataram uma empresa que ajuda a alugar. Mas, é que, é, eu não sou expatriada, eu fui transferida mesmo. Então, quem paga o alugar sou eu. Ok. Então, consegui esse apartamento, assinei o contrato, mas, assim, vim ver o apartamento, fechei o contrato, a mulher não podia nem encontrar comigo, ela deixou o contrato assinado, eu vim assinar, é... E, assim, dá mó nervoso, né? Porque você não lê o contrato em francês, meu francês é meio, mais ou menos. Você fazia todas as coisas, assim, andava na rua, vim pro apartamento, não tinha uma alma viva. Não é agora esse lockdown meio marromena que a gente vive, não. Era, foi naquele começo, foi aquele lockdown que parecia uma cidade fantasma. Foi muito... Foi grave aí, né? Foi muito grave, né? Mas, acho que foi na Europa toda muito grave. Eu acho que tem uma questão que eu acho importante fazer um parênteses, que todo mundo me pergunta, de, nossa, mas a taxa de mortalidade belga é muito mais alta, Enfim, eu já li sobre isso muito, porque eu falei, gente, não é possível, o que tem de diferente aqui? Porque não faz sentido isso. A gente tem o sistema de saúde belga é excelente, não tem por que ter essa taxa de mortalidade tão alta. E tem a ver com a forma com que eles contam os mortos. Eles contam os casos suspeitos por Covid como morte por Covid, quando o país nenhum faz isso. Ok. Então, é uma coisa de debater quem tá certo, quem tá errado. Então, por isso, eles ficam com essa taxa de mortalidade tão mais alta. E depois não é corrigida? Depois não tem como... Eu acho que a ideia é corrigir, mas... Ok. Não sei quando, se... Eu não sei nos detalhes como que eles vão fazer isso. Mas aí eles ficam com essa discrepância e batem o PET que vão contabilizar dessa forma. Mas eu acho que, assim, foi grave, mas como foi na Espanha, como foi na França, aí é meio que na minha percepção mais ou menos igual. Entendi. E foi isso, eu cheguei nesse caos e foi um time, assim, muito assim, né? Eu cheguei e fiquei no lockdown, assim. Eu cheguei e fiquei dentro de casa. Você chegou pra fazer home office na Bélgica. Eu falei home office? Home office mais chique. Home office mais chique, mais caro do planeta. Podia ter ficado lá, porque... Quer dizer, ia ter o fuso, né? Porque eu tô trabalhando mesmo pra Europa. Tem um fuso muito pesadíssimo pra mim. Mas foi muito louco. Ah, é curioso. E aí eu fiquei... Se eu estiver falando muito, me corta, hein? E aí eu fiquei... Você é estrela de hoje. Eu fiquei realmente lockdown. Porque, assim, no Brasil você tinha meio que a opção de ficar em casa ou não, né? No Brasil eu senti que as pessoas tinham meio que ter uma consciência própria do que fazer. Aqui não tem muita opção. Fecha tudo. Fecha tudo. E se você... Você podia caminhar na rua, tá? Acompanhado também? Você podia ir de mais pessoas juntas? Em grupo não. Em grupo não. Você podia andar sozinho na rua. Acho que podia ter duas pessoas, uma coisa assim. E o que agora tem é toque de recolher, né? E é toque de recolher mesmo. Porque eu tive um cálculo renal aí esses dias, que eu parava no hospital e tal. Mas deu tudo certo. Aliás, eu acho que é um outro programa pra falar como é que foi essa história de ir para no Hospital Belo. Prazer. Aí, gente... E aí, voltei do hospital, era depois do toque de recolher. Certo. A polícia te para. O que você tá fazendo na rua? Não pode. Você tava sozinha. Eu tava com esse meu amigo belga, que fez o favor querido de me buscar de carro lá, pra eu não voltar... Gente boa. Eu ia falar de Uber também, mas enfim, boníssima. E aí... Mas eu tava com os documentos do hospital, né? Aí eu mostrei, ó. Eu tava no hospital e tal. Ele me deixou... Deixou passar, óbvio, né? Não tinha muito sentido. Mas é... É mesmo, assim. Não tem como... Não tem muito como furar. Mas uma história engraçada é que tem um meme que rola por aí, por internet, que fala que quando você mora num lugar onde o toque de recolher, né? Às 10 horas da noite, é implementado e a tua vida não muda muito, é que você ficou velho mesmo, né? Nossa, gente... A minha vida não mudou tanto. Nem fala. Assim, a minha acabou mudando porque um dos trabalhos que eu tenho aqui, né? Eu preciso me locomover e preciso ir lá, né? E fechou, né? Então, bem... Pra mim, mudou um pouco. Mas... Não fosse isso, estaria igualmente. Dessa forma também. Eu estaria em casa... É porque eu não sou baladeira, não sou... Mas, assim, sinto o fato de um barzinho de vez em quando ficar até mais tarde. Eu sinto. Mas não era uma coisa, né? Tão recorrente, assim. É engraçado. É, justamente isso que eu ia perguntar também, né? Porque, assim, apesar dessa dinâmica forçada, né? Essa mudança forçada na dinâmica social, né? Por conta da pandemia, se deu pra você se enturmar aí, né? Com locais e sacar mais ou menos já como que é o povo belga, né? E as diferenças talvez mais marcantes, mais significativas, assim, pra você. Então, tem duas coisas. Um é que... Uma coisa que ficou prejudicada, né? Foi a convivência no trabalho, né? Porque a gente tinha uma expectativa de conviver mais no escritório com os belgas. Então, ter uma convivência maior. Isso, de fato, com home office não é possível. Assim, eu já conhecia várias pessoas com quem eu trabalho hoje. Esse contato se mantém, mas não teve uma aproximação maior. Tinha esse casal de amigos belgas que já era do passado, que continuou aqui. Na verdade, ele é belga, ela é finlandesa. Então, tem uma troca cultural interessante também aí. E eu fiz mais uma amiga belga. Também através de trabalho, mas não é da mesma empresa. Que também a gente manteve contato. E aí, quando começou a abrir as coisas no verão, a gente fez alguns programas. Ela me chamou na casa dela, que pro belga não é tão comum, né? Sair abrindo a casa e tal. Foi bem interessante ver como é que rola. Mas aonde eu encontrei um caminho mais rápido, no meio desse caos da pandemia, pra fazer uma rede, foi através dos brasileiros mesmo. Eu ia te perguntar, seria a minha próxima pergunta. Foi através dos brasileiros. Foi grupo de Facebook. Então, entrei nos grupos de Facebook. Na verdade, esse é meu amigo belga. Eu falei, eu tenho uma amiga brasileira, vou te apresentar. A gente se falou. Ela falou, olha, tem um grupo de Facebook que é fechado. A gente só convida quem a gente quer. Entra lá, vou te convidar e tal. Entrei e aí conheci um grupo de meninas. Na verdade, elas não se encontraram porque são as arquitetas do grupo. Elas se juntaram. E por acaso, comecei a falar com elas e elas me... Eu não sou arquiteta, sou psicóloga, né? Mas eu entrei no grupo das arquitetas. Eu sou até no WhatsApp das arquitetas. Ouvindo essa discussão. Mas viraram amigas de vida, assim. Amo de paixão, realmente. Foi o meu grupo muito de apoio aqui nesse período. Além de ter amigos de amigo no Brasil, que moram aqui. Que também viraram amigos, assim, de falar todo dia. Então, eu sinto que eu tenho uma rede, sabe? Fui para o hospital. Eu sabia que eu podia contar com as pessoas. Eu fui, eu tinha. Por mais que a coisa tenha sido tão difícil de fazer essa conexão. Eu consegui fazer uma rede. Mas a rede mesmo só... Assim, você só se aproxima mesmo quando você está frente a frente, né? O que aconteceu mais no verão. Porque de junho a setembro, os casos estavam... Era muito pouco. Então, de fato... Estava muito controlado. Então, de fato, foi a época que eu saí. Eu viajei. Fui para a França três vezes. Eu viajei dentro da Bélgica. É engraçado que a gente fala assim... Você fala assim, né? Eu fui para a França três vezes, né? Alguém escuta isso no Brasil e você fala... Nossa, mas muito metida. Mas é muito perto. Gente, é. 300 quilômetros. Eu daqui da minha casa até lá demora... Até Paris, né? Eu pego um trem, cinco horas de viagem. Não, daqui é uma hora e cinquenta. É uma hora e cinquenta de carro. De carro, não. De trem. Então... Você chegou a ter um carro aí também? Não, nem quero. Não tinha carro nem no Brasil, Marco. Tu mais aqui. Detesto dirigir. Detesto. Aí trabalho também não... Já não é mais a minha, né? Em São Paulo não dava para ficar sem carro. Pelo menos é o que eu pensava. Mas aqui, desde que eu cheguei... E a tua empresa é perto de onde você trabalha? Ou você precisa pegar transporte público? Eu preciso pegar... Até dá. São três quilômetros. Dá para ir. Mas não é... Não é... É. Não é. Então... Mas eu praticamente não fui. Eu quase não... Eu fui ao escritório nesse ano. Sei lá. Se eu fui dez vezes no escritório o ano inteiro, foi muita coisa. Entendi. Entendi. E bem, aí eu vou te perguntar em relação a... Não sei como as coisas vão ficar daqui para frente. Em relação à pandemia, né? Qual que é o pensamento, assim, do povo no geral? Existe gente também que é meio negacionista. Gente que fala assim, ah, não vou usar. Máscara, ah, não quero vacina. Não sei se a vacina aí também é obrigatório, né? E o que as pessoas acham que vai acontecer daqui para frente? Se você conseguiu pegar essa atmosfera do povo? Consegui. E é uma coisa que eu falo muito para os meus amigos brasileiros. Falo, gente, para de endeusar o europeu. Pessoas são pessoas e as pessoas são iguais no mundo todo, assim. Tem de tudo aqui também. Eu sou a treteira. Eu sou aquela que estou no lugar, que a pessoa está com a máscara no nariz. Eu mando você botar a máscara. Eu sou treteira. E o brasileiro, ele, né, tem uma parte que não. Mas o brasileiro, normalmente, ele é menos do conflito. Aqui, as pessoas entram no conflito. As pessoas entram no conflito comigo. Não vou botar não, não sei o que. Aqui é punk. Mas eu continuo mandando as pessoas botarem a máscara no nariz. Eles respeitam, assim, distanciamento social também, assim? Ou é mais, não? Não, tudo igual. O que tem diferente, eu acredito, que é a estrutura do país, né? O aparato governamental é muito mais sólido, com muito mais dinheiro, com muito mais estruturado. Então, a polícia vai, fecha um monte de festa. Então, você tem diretrizes e leis do governo federal, do que é que tem que fazer. A gente pode ter um monte de críticas também às decisões que foram tomadas, como sempre. Porque essa é um mundo complexo e acho que não dá para ser perfeito mesmo. Então, acho que isso é que faz a diferença. Mas as pessoas são e reclamam das regras e reclamam de tudo e quebram as regras. Acho que é igual no mundo todo, gente. Vai variar um pouco de cultura para cultura, mas sempre tem. Sempre tem. E irrita muito, né? Eu fico muito irritada. É, então, eu acho que você ainda tem mais, talvez, contato com pessoas, assim, externo do que eu, né? E eu também, talvez, eu tenha trazido, assim, um pouco do brasileiro também de não ir muito para o conflito, né? Eu não sei, eu ainda me sinto, assim, um pouco aqui, vamos dizer, beleza, eu estou aqui já há muito tempo, mas eu não sou daqui, né? Tipo, eles são, né? Então, eu fico sempre naquela. Ih, gente, eu sou bem cara de pau, né? Cara, eu falo inglês, porque eu não falo francês direito, não falo holandês. Gente, bota máscara. Fala e há uma confusão na rua, ai, gente. Entendi, então o pessoal já está se preparando aí para o Tomorrowland, né? Que tem um festival esse ano. Tem festival. Gente, como é que vai ser? Não vai, não vai ter. Que eu saiba, não vai ter. Não vai ter, mas está vacinando, né? Acredita que até o verão vacine todo mundo. Será? Ah, eu não sei, eu não confio bem. A Bélgica tem quantos milhões de habitantes, né, Bélgica? 3 milhões. Não, eu acho que são 10, eu acho. 10 milhões, não. Não tenho certeza. Posso até olhar. Não, acho que rola. Acho que rola. Não sei se todo mundo, mas pelo menos até a meta deles, eu acho que eles conseguem, sim. Ah, então vamos torcer para que consiga, todo mundo se vacine, todo mundo possa voltar a viajar, né? Porque é uma vergonha, mas até hoje eu não estive na Bélgica. Até hoje eu não estive nem em uma cidadezinha da fronteira da Bélgica. Vale, vale. Senão, Bruxelas não necessariamente. Bruxelas tem que ter, só se eu estiver aqui para te dar um tour aqui, mas é, com alguém conhecido, mas tem muita cidadezinha, muito legal assim para visitar. Vale bastante a pena. É, vamos ver. Depois da vacina, aí eu começo a planejar. Depois da vacina, a gente começa a planejar de novo. Ana, muito obrigado por participar aqui, por compartilhar a experiência. É sempre legal conversar, né? Trocar ideia. Eu gosto muito de conversar e também de aprender coisas relacionadas, às vezes, para a gente poder comparar onde a gente está vivendo também, né? Então, com certeza. Muito bom. Bem, antes de eu me despedir formalmente, eu gostaria de te perguntar. se você conhece alguém, pode ser qualquer pessoa que mora no exterior, que você possa, digamos, me indicar para eu entrar em contato com ela, para talvez eu também poder fazer esse bate-papo com ela aqui, trazer ela para cá, me contar alguma coisa também, a respeito da cidade onde ela mora. Vem alguém à cabeça? Ah, que vem na cabeça é a nossa amiga em comum, né? Simone. Ah, Simone. Ô, Simone. A gente está com probleminhas de agenda, mas vamos trazer ela. Agora que você falou, eu vou me empenhar, tá bom? Eu vou me empenhar para trazer ela para cá, para a gente poder também conversar um pouco, bater um papo. Para falar como é que está rolando as coisas lá em Paris, né? É, também é importante saber. Temos de capitais para capitais, principalmente. Cidades grandes, cidades grandes, a gente fica sabendo que daí o que é decidido por aqui, né? Digamos que as outras, em teoria pelo menos, elas têm que seguir, seguem os padrões, né? De acontecimentos, de comportamento. Sim. Tomara que ela possa. É. Gente, quem pôde ver esse vídeo, muito obrigado pela companhia. Bem, e se vocês querem saber também sobre alguma cidade específica, sobre algum país específico, deixa aí nos comentários para a gente, né? Ou entra em contato com a gente também pelas redes sociais, tanto o meu perfil do Instagram quanto o perfil do canal, eles vão estar também na descrição do vídeo, em breve. E, bem, e aí a gente vai correr atrás para poder trazer mais informações aqui para vocês, tá bom? Aninha, mais algumas considerações finais? Não, acho que é isso. Obrigada pelo convite, beijão para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima parada, então. Tchau, tchau.